Ei, Laia! Aquele que libera geral em festa GLS vira garota de programa, mas no bom sentido, viu? Kelly Key está bombando em turnê voltada para o público GLS. Nosso web repórter acompanhou o show da cantora e descobriu as novidades que vêm por aí. E pelo fato de estar em uma casa GLS, Kelly Key adiantou que continua com o mesmo público de quando começou sua carreira. Permaneço, permaneço com o público infantil e ele vai sempre me acompanhar e eu tenho, claro, um amor enorme por ele. Só que esse público infantil de 10 anos atrás cresceu, né? Para a TV, Kelly Key adiantou que tem novidades. Esse ano a gente vai estar gravando o Ídolos Kids para criança e eu faço parte do júri. Eu estou muito feliz com a notícia, um trabalho que eu já estava esperando, como eu mesmo disse, sobre reunião e tudo mais que a gente estava tendo na casa. Então eu fiquei muito feliz, isso confirmou hoje. Então o meu trabalho com as crianças permanece cada vez mais forte daqui para frente. Já sobre o visual, Kelly está loiraça novamente. Será que ela não gostou de ser morena e gosta mesmo de ser loira? Não, não é bem assim. Não, eu gostei de ser morena, adorei a experiência, sabe? É um luxo ser morena, mas também é um luxo ser loura, concordo. Porém ser morena tem a facilidade, sabe? Se sair de casa com o cabelo molhado e deixar secando ao vento, sabe? Essas coisas que a loira não pode fazer, né? Porque senão vai um cã aqui, um cã ali. Mas é bom ser loura, é. Mas é viver escrava do cabelo. Loura tem esse problema. Agora chega de falar e vamos acompanhar a performance de Kelly Key nos palcos. Não, 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 não.